Meio dia Catarina, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Mega Loja Querish, em Campinas, um novo conceito, tudo em um só lugar. Geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá, boa tarde. Santa Catarina registrou o número recorde de mortes por coronavírus em 24 horas e o número de infectados se aproxima de 5.500. O governo começa a divulgar a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI pelo SUS e não mais apenas aqueles destinados a pacientes com Covid-19. Com isso, o número de ocupação no estado hoje passa dos 50%. Prefeitura de Florianópolis estipulou multa de mais de 3 milhões a casam por vazamento de esgoto na Lagoa da Conceição. A gente tem ainda a previsão do tempo e muito mais informação para você a partir de agora. no seu Meio Dia Catarina. Infelizmente, Santa Catarina registrou um recorde no número de mortes por Covid-19 e em 24 horas foram seis óbitos. O número de infectados também subiu. Hoje, o estado tem 5.413 casos confirmados de infecção por coronavírus. Foram acrescentados no balanço 238 novos casos. Destes, 3.072 já se recuperaram. Aqui o número para você, 3.072 já se recuperaram. E temos ainda 2.250 que estão fazendo acompanhamento. A Covid já causou 91 mortes no estado desde o início da pandemia. E como eu mencionei, foram seis óbitos em 24 horas. Os seis óbitos mais recentes são três mulheres, sendo uma moradora de Joinville, de 89 anos, uma de Chapecó, de 81 anos, e uma de Navegantes, de 46 anos, e também três homens. Um paciente de 47 anos, de Uruçanga, um morador de Concórdia, de 83 anos, e um de Joinville, de 76. Todos apresentavam doenças anteriores. O isolamento social voltou a cair em Santa Catarina e passa a preocupar cada vez mais o governo do estado. No fim de semana, ele era de 50%. Agora, 39,1%. E segundo o secretário de Saúde, o ideal seria de 70%. Um número bastante distante. A Secretaria de Estado da Saúde agora começou, ontem, nesta terça-feira, começou a divulgar a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI-SUS, não mais apenas aqueles destinados a paciente de Covid-19. Essa medida traz mais transparência nos números de Santa Catarina e também pretende auxiliar no processo de tomada de decisão para ampliação de vagas e outras medidas que forem necessárias nesse combate à pandemia do coronavírus. Hoje, a taxa de ocupação no estado, na rede pública, é de 57,69%. Todos os leitos ocupados em território catarinense desses, 13%, estão com pacientes com coronavírus. Atualmente, o estado tem 1.210 leitos totais e 512 leitos vagos. A CPI dos respiradores ouviu mais três pessoas nesta terça-feira. Foi a segunda sessão da comissão que investiga a aquisição de equipamentos por parte do governo do estado no valor de R$ 33 milhões com dispensa de licitação. O primeiro a ser ouvido foi João Gilberto Rocha, que está em São Paulo e prestou depoimento por videoconferência. João é biomédico e representante legal do Instituto Nacional de Ciências da Saúde. Apesar de ter participação apenas na licitação de contratação do Hospital de Campanha de Itajaí, o depoimento foi solicitado, pois os deputados querem entender todo o mecanismo da Secretaria de Estado da Saúde nas contratações durante a pandemia. O Instituto ficou em segundo lugar na licitação e chegou a questionar a decisão do governo do estado na Justiça. A contratação foi cancelada após duas decisões judiciais que suspenderam o processo. Sobre os respiradores, João Gilberto diz que não vê como valores tão exorbitantes, considerando o momento e a situação atual. Depois, os deputados ouviram Janine Siqueira, gerente de contratos e licitações da Defesa Civil. Ela também participou do processo do Hospital de Campanha, mas não da compra dos respiradores. Além dela, outra servidora da Defesa Civil foi ouvida, Débora Regina Vieira Trevisan, que é consultora jurídica do órgão. Outras duas pessoas que estavam previstas para depor nesta terça-feira não foram ouvidas. Carlos Eduardo Bessin foi dispensado por já ter prestado informações à CPI. Já Iná Adriana de Barros, técnica em atividades administrativas da Secretaria de Estado da Comunicação, não compareceu com a justificativa de fazer parte do grupo de risco da Covid-19. Na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, começam os novos depoimentos. Serão ouvidos Carlos Roberto Costa Júnior, assessor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde, Luiz Felipe Ferreira, controlador-geral do Estado, Carlos Charnes Campos Maia, diretor de licitações e contratos da Secretaria Estadual de Saúde, e Wagner Tadeu Matins Queiroz, engenheiro eletricista da Secretaria Estadual de Saúde. Um estudo comparou as indenizações por mortes pagas pelo seguro DPVAT com os números da Secretaria de Segurança Pública do Estado e aí constataram que aqui em Santa Catarina os acidentes de trânsito provocam mais mortes do que os crimes violentos. O mês de maio marca um momento de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Para chamar mais a atenção no movimento chamado Maio Amarelo, um levantamento realizado pela Seguradora Líder aponta números preocupantes. Segundo a administradora do seguro DPVAT, o trânsito mata mais do que crimes violentos em 10 estados brasileiros. Uma comparação feita entre os dados do seguro DPVAT e os dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que em 2019 foram pagos aproximadamente 24 mil indenizações do seguro DPVAT, enquanto os crimes violentos mataram cerca de 17 mil pessoas. Santa Catarina ocupa a sétima posição no país com 1.565 sinistros pagos por acidentes de trânsito contra 737 óbitos por crimes violentos. São Paulo lidera a lista com 3.200 mortes por crimes violentos e 6.026 indenizações pagas pelo DPVAT. Nesse momento de isolamento social, é possível fazer o pedido de indenização do seguro DPVAT sem sair de casa. Temos dois canais disponíveis para que as vítimas de acidente de trânsito e seus beneficiários dêem entrada no seguro DPVAT sem sair de casa. A nossa central de atendimento telefônico, que funciona de segunda a sexta-feira, exclusivamente para os beneficiários, das 8 às 20 horas, pelo 4020-1596 para capitais e regiões metropolitanas, e o 0800-022-1204 para outras regiões. E o aplicativo do seguro DPVAT, que pode ser baixado gratuitamente na Apple Store ou na Google Play. Além disso, o diretor de operações da Seguradora Líder afirma que todas as operações do sistema estão funcionando normalmente. As operações do seguro DPVAT estão funcionando normalmente. Apresentando a documentação completa e correta, análise e pagamento das indenizações são feitos em até 30 dias. A nossa central de atendimento também está funcionando normalmente nesse período, esclarecendo dúvidas de toda a população sobre como dar entrada. Agora eu quero falar para você de uma coisa boa, para você e para todos que estão em casa. É o Telesus. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso lançou o Telesus, para você poder se consultar sem sair de casa. Ele ajuda no diagnóstico do coronavírus e também orienta na sua prevenção. Você pode acessar o Telesus baixando o aplicativo Coronavírus-SUS. Tem também o chat online, que você pode acessar entrando no site saúde.gov.br barra coronavírus. Mas se você preferir o WhatsApp, não tem problema. O número é o seguinte, 6199380031. E você pode ligar de graça também para o Disque Saúde, no 136. O Disque Saúde também pode entrar em contato com você, só que atenção, somente o número do Disque Saúde, que é o 136, e suas variações, 0136 ou 00136, aparecem aí na sua tela, na tela do seu telefone. Vale ressaltar uma coisa bastante importante. Atenção, o Ministério da Saúde não pede dados pessoais, não pede doações ou transferência em dinheiro. Telesus, consulta sem sair de casa. Agora é hora de fazer um giro pelas notícias do Estado. O serviço de abastecimento de água nos bairros do Sul e Leste da Ilha de Santa Catarina foi interrompido hoje. O serviço foi interrompido às 8 horas e segue até às 4 horas da tarde. Segundo a Cazam, o motivo é devido a um serviço de manutenção preventiva no poço de sucção da água bruta da estação de tratamento de água da Lagoa do Peri. Dessa forma, o abastecimento deve ser normalizado a partir do final da tarde, podendo ser mais lenta em regiões distantes e partes mais altas. Nesta terça-feira, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi acionada para atender uma explosão em uma residência por conta de um vazamento de gás em Santo Amaro da Imperatriz, que por sorte não teve feridos, mas atingiu toda a estrutura da residência, tendo que ser interditada. O proprietário trocou o botijão de gás no último domingo e desde ontem sentia cheiro de gás. A vítima foi testar se havia um vazamento utilizando um isqueiro perto da válvula, causando uma explosão que destruiu a casa. O morador não ficou ferido. O ex-secretário do Estado da Casa Civil, Douglas Borba, pediu a renúncia do mandato de vereador em Biguassu. Como justificativa, a necessidade de se dedicar mais à família e às atividades privadas. No último dia 7, a vereadora Salete Orlandina da Cunha apresentou um pedido de cassação do mandato de Douglas. Um dos argumentos foi a investigação sobre a compra de respiradores pelo governo do Estado. Depois do intervalo, a Prefeitura de Florianópolis estipulou multa de mais de 3 bilhões de reais à Kazan por vazamento de esgoto na Lagoa da Conceição. Até já!